É notícia em dois minutos. A empresa Brasil de Comunicação, EBC, promove nesta quarta-feira, dia 24 e quinta, dia 25, o encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública, RNCP, de TV e Rádio. Esta é a segunda edição do evento, que ocorre em Brasília e reunirá cerca de 60 instituições, entre emissoras de televisão e rádio. O evento proporciona a discussão de estratégias de fortalecimento da RNCP, a troca de experiências entre as afiliadas e debates sobre conteúdo, programação e suporte em estrutura e tecnologia. O objetivo do encontro é aproximar ainda mais a EBC de suas parceiras, apresentar produtos da TV Brasil e das Rádios Nacional e MEC, além de estimular o envio de produções locais pelas emissoras, resultando na ampliação do conteúdo regional, que é vinculado para todo o país. A RNCP possibilita ainda aumentar não só o sinal, mas também a audiência de seus veículos por meio de programas federais do Ministério das Comunicações, como o Digitaliza Brasil e da faixa estendida em FM. Beneficiários do Auxílio Brasil com número de inscrição social NISCO Final 6 recebem da Caixa nesta quarta-feira, dia 24. O valor médio do benefício é de R$ 217,18. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava aos beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O governo federal começa a pagar a Bolsa de Iniciação Científica Júnior já em dezembro de 2021. A Bolsa é um dos benefícios complementares do Programa Auxílio Brasil, e tem como finalidade incentivar os estudantes a se dedicarem aos estudos e a desenvolverem potencialidades na ciência, contribuindo para a melhor integração ao ambiente escolar e a elevação da autoestima, além da profissionalização na área. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.